As horas se passaram, nós já estamos aqui próximo, bem próximo ali, a lagoa, traz uma lenda, uma história assustadora, vejam que só tem mato, muito mato aqui, já passa da minha noite, a temperatura caiu muito, significa que essa temperatura caindo é coisa de espírito. É, caiu e chega até aquele clima assim, meio telebrosos, e o que acontece, time? Eu estava aqui analisando, volta e meia que dá, eu estou vendo assim, do jeito de uns gritos, de uns gemidos, longe, mas que dá para você ouvir. Como que almas, espíritos impiedosos estivessem vagando nesse lugar. Quantas pessoas não já se acabaram aí, filho de Deus? Quantas pessoas? Gente, confesso a você que aqui é muito esquisito, muito escuro, muito escuro, muito deserto, nós estamos praticamente num lugar distante de uma cidade. Quantos quilômetros para a cidade? Duzentos. Duzentos quilômetros, qualquer coisa que acontecer aqui, até para a gente sair. Mas o cara me falou que disse que daqui para a cidade, dá 230, mas pelo jeito dá mais. É longe, é longe, é longe. Já está se orientando aqui, onde é que está a lagoa, estou perdido aqui. A lagoa, time, é para essa direção aqui. Olha, gente, que árvore estranha. E o pior, gente, que olha para isso aqui, não tem... Está morta já, né? Morta não, né? Não tem paninê, não tem capim embaixo. Provavelmente onde eles deixavam as roupas aí, né? É, provavelmente, né? No lugar que quando se acaba assim, as pessoas assim, muitas pessoas naquela localidade, sempre tem uma árvore a desejar e ficar nessa situação aqui. Tem um povoado muito distante daqui. Nós estamos longe do povoado, mas existem várias casas moradores. Aqui é assim, o local que nós estamos, ora você vê casas abandonadas, ora você vê casas com 3, 4 pessoas numa família, né, paninê? É. Que é muito estranho, gente, o deserto. Porque, infelizmente, a verdade é essa. É, as pessoas que nessa localidade aqui que nós estamos não tem morador mais. Já saíram daqui, as famílias já estão em outra localidade. Inclusive, tem umas casas abandonadas logo lá na frente ali. Você vê, né? A situação aqui não é fácil. Gente, então, foi ótimo a gente ter aqui, vir aqui durante o dia, que deu pra você ver. E o marido da esposa que sumiu, ele não quer dar entrevista. Você sabe que ele, eu falei, nós falamos com ele agora há pouco, ele disse, olha, eu não quero tocar nesse assunto. Foi uma perca muito grande e não quero relembrá-lo. Você viu o que ele disse, né? É, a gente tentou, eu não quis insistir muito, tentei uma ou duas vezes, mas já que ele não queria, não é bom não faça a situação. E nós não estamos em nossa terra, em nossa área. Pai Nenê, passa da meia-noite. Olha a lagoa aqui, depois de meia-noite. Você viu como é que é a situação, Tino? Você viu que antes de a gente gravar, você já estava dizendo que sentiu alguma presença aqui pra ele. Presença, com certeza. E até hoje tá tendo aqui, eu tô sentindo presença até hoje. Entendeu? Até hoje eu tô sentindo presença. Pra você ver ali, você olhando ali pra paridão, ali você vê, olha, assim de jeito de rabisca de peixe, olha. A água refletindo, é a luz refletindo na água. Vamos dar a volta pra ele. Nem você disse que queria primeiro dar uma volta na lagoa. É, eu quero dar uma volta que é pra poder eu concentrar, né? Já estou concentrando e já estou conseguindo capturar as energias astrals. E a gente vai conseguir sim ter uma boa vista de alguma coisa, sei lá do que for, né? Mas já tô sentindo já, entendeu? Aqui a gente é ofuscado pela luz, mas a escuridão é muito grande. Até pra você se orientar aqui é difícil. Aqui, ó. O Padre Nenê tá dando uma volta. Padre Nenê, pra tentar, pelo menos, chamar esse espírito, é necessário o quê? Orações de libertação para abrir os portais. Você quer dar uma volta antes? Eu já estou já dando a volta. Vamos dar a volta, Padre Nenê. Eu tô ouvindo, tô ouvindo um barulho. Sabe esse barulho, gente? Aqui dentro da água, tenho certeza aqui dentro da água. Aqui na água? É, porque pra cá não, eu não tô vendo nada pro lado. Vamos lá, vamos dar a volta, vamos dar a volta, eu vou completar a volta. Marimbondo, olha aí. Cuidado, são as lâmpadas. Isso atrai, viu? Ele mordeu, foi? Mordeu, Padre Nenê, mordeu. Mordeu o Jair aqui, vamos dar a volta, Padre Nenê. Vamos dar a volta. Eu não vi nada, eu vi assim, né? Uma situação meio... Cuidado, Padre, aqui tem muito marimbondo, essas lâmpadas estão atraindo muito marimbondo, gente. Vamos dar uma... Rapaz, já me beliscou aqui, o time. Deixa eu dar uma volta aqui, olha. Eu vou arrodear a lagoa pra começar a capturar a energia, viu? Vamos lá, vamos seguir aqui, Padre Nenê, vamos seguir. Na energia positiva, vamos lá. Vamos lá, vamos acompanhar o Padre Nenê aqui. É, gente, aqui é difícil a noite, é complicado, hein, Padre Nenê. Tá doendo, Jair? Tá doendo muito, Jair. Dá pra aguentar, filmar, reparar? Dá pra aguentar, Jair? Observados, né? Dá sempre essa sensação, né, Padre Nenê? É, eu já tô cuidando das orações, viu? Padre Nenê tá fazendo aqui oração. Tá doendo muito, Jair. Até eu terminar as orações. Vamos. Pra gente poder dar as concentrações. Lá tá, Padre Nenê. O paredão, vamos dar a volta no paredão, então, pra gente ficar lá. É, não, eu já iniciei, já. Mas vamos dar outras voltas que é pra poder acabar de completar. Vamos? Vamos lá. Vem, Jair. Tudo bem, Jair? Sentiram alguma presença, Padre Nenê? A gente só ouviu aqueles barulhos no início. A lenda é que essa água, ó, essa água é amaldiçoada e que a mulher que vinha lavar roupa aqui foi atraída por uma entidade. É mal, ó. Oi, Pai. Estranho. Ó, quando chove, gente, aqui, ó. Siga ali, Jair, a lanterna. Quando chove, a água fica lá em cima. Como nós estamos no período da seca, tem pouca água. Mas a história que contam daqui é terrível. Tá vendo aqui, Jair? Alguma coisa aí, Padre Nenê? Estou sentindo presença, viu? Estou sentindo presença. Estou sentindo presença. Padre Nenê, que barulho foi esse aqui? Você viu, Jair? Vem cá, Jair. Vem cá, me acompanhe. Vem, acompanhe, Jair. Eu ouvi um barulho aqui dentro. Eu ouvi um barulho aqui. Não, na mata, Padre Nenê. Foi na mata aqui. Veja lá. Vem, vamos lá, Jair. Eu ouvi algum barulho aqui, Padre Nenê. Vamos até ali. Tem alguma coisa, tipo, fazendo um barulho, gente. Aqui dentro. Fora da lagoa. Eu ouvi, gente. Eu ouvi. Jair, chega aqui. Chega mais pra perto. Jair, chega ali ali. Onde é, Padre Nenê? Ali assim. É muito mato. Lembra que eu tive a que ser de mostrar aquela mata? Será que habita alguma coisa ali dentro, gente? Com certeza. Oi. Olha, Jair. Mostra lá. Pra ali, Jair. Ali dentro é a mata. E aí? Muito escuro. Muito breu. Muito breu, cara. Tá escuro o batalander. É muito escuro. Eu tô começando a sentir o dor de cabeça muito forte. A cabeça tá doendo. A cabeça tá doendo. Aqui tem muito inseto. Olha, gente, sandália aqui. Eu não vi isso. Não sei. Gente, o quanto isso aqui também... O pior, Padre Nenê, é que na época de chuvas, trovoadas, quando isso aqui tá cheio, muita gente gosta de vir tomar banho aqui. É. Não sei se... O Padre Nenê vai fazer mais oração, Padre Nenê? Eu vou fazer aqui agora. Agora eu vou fazer aqui uma oração. Bem no besta lá, viu? Eu me acompanho, viu? Vou fazer aqui agora. Pois não, vamos lá. A concentração da concentração. Com os poderes de Deus e da Virgem Maria, meu Pai, Celestial, libertaste-te estas almas que foram desaparecidas aqui nessa lagoa, com os poderes de Deus. Ô, Tínio, Deus de misericórdia, olha que aquilo ali, hein? Olha, Jair. Pegou, Jair? Hein, Jair? Pegou, Jair? Não vai não, para mim. Volta, Jair. Ô, Jair, pelo amor de Deus, você... Eu estava se atraindo. Pelo amor de Deus, você não vai não, Jair. Você não vai não. Se você for, você quer... Ô, Tínio, ô, Tínio. Pegou, Jair. Do mesmo jeito que ela faz para atrair o pessoal, está vendo aí, olha? E atraindo o lugar. Ela sumiu, Tínio. Mergulhou na água, mergulhou. E você estava indo para a água, você está doido, Jair? Você estava indo para dentro da água. Não, 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 não dei conta de si, não, cara. Está vendo aí, ô, Tínio? Ela estava chamando o Jair. Eu estava tentando filmar ela mais de perto, cara. Deus de misericórdia. Olha como os cachorros, olha, olha. Olha, olha. Foi o que eu disse a você. Olha, Pai Nenicá. Caramba, tinha alguma coisa ali. Está dentro do meio da telagoa. Ninguém fala não, porque se for é só doido, viu? Jair estava indo. Gente, que impressionante, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. Oi, Pai Nenicá. E parece que estava nadando dentro da água. Parecia que estava nadando, né, Jair? Estava lá, estava lá. Cuidado. Chega. Chega. Vamos sair daqui, gente. Vamos lá. Corre. Vamos sair daqui. Vem, vem. Corre para cá. Vamos para cá. Vem, vem. Vamos para cá, Jair. Gente, oi. Pai Nenicá. Ele estava caminhando dentro da sua água, Pai Nenicá. Está cheio de marimbondo ali, gente. Espera aí. Rapaz, olha. Pelo amor de Deus. Nós não estamos conseguindo agravar por causa desses marimbons. Meu Deus, que visão terrível, gente. Então, Pai Nenicá, confirmada. Sua oração atraiu. Confirma. Você viu? O que eu disse a você? Rapaz, agora vem aqui. Agora cadê? Meu Deus do céu. Não daqui, hein? Pai Nenicá, dentro... A gente está impressionando como a lagoa parece ser rasa e não é, gente. É rasa o quê? Tinha alguma coisa aí dentro. Vai fazer a última oração para a gente ir embora, Pai Nenicá. Como é que faz? Vamos fazer. Gente, comprovamos. Viemos aqui. Vamos aqui, Pai Nenicá. Viemos aqui, comprovamos que existe aqui uma história real. Uma história de um espírito que habita a lagoa, gente. Meu Deus. E você viu que o cabelo era grande, Pai Nenicá? Flutuava. Meu Deus do céu. Era a mãe d'água. A mãe d'água, gente. A entidade mãe d'água. O que foi que eu disse a você? Eu disse a você o quê? Meu time, isso aqui é telebrosos. É coisa, umas cenas que não é fácil, porque desapareceu muita gente aqui. Olha isso. Vamos dar a volta aqui. Vamos sair daqui. Eu vou fazer aqui as orações. Porque eu não posso fazer. Eu não vou fazer parada não. Mota os besouros, viu? Tem que ser... Vem, vai fazer aqui. Vem, acompanha. A maldição foi quebrada? Segundo o mestre, a pandemia, a maldição foi quebrada.